Oi galera, Lash e MC Guimei terminaram o relacionamento pela terceira vez e dessa vez, pelas polêmicas que estão saindo, é pra valer. A mãe de MC Guimei expôs Lash e deixou todo mundo surpreso com as revelações. A mãe de MC Guimei contou uma coisa que acho que ninguém imaginava. Antes de revelar o que a mãe de MC Guimei disse sobre Lash, é bom deixar claro que MC Guimei tem duas mães, uma mãe biológica e uma mãe adotiva. A que fez essa forte revelação foi a mãe biológica. Agora continuando, assim que Lash e MC Guimei anunciaram o fim do casamento, logo foi divulgado que o possível motivo do término foi porque Lash teria traído MC Guimei com um de seus bailarinos. Mas o que ninguém imaginava é que isso acontecia há muito tempo. Segundo a mãe de Guimei, Lash já estava traindo Guimei há quase dois anos com esse tal bailarino. A mãe de Guimei também ficou revoltada com a atitude de Lash de se vitimizar quando Guimei foi expulsa do BBB por importunação sexual. A mãe de Guimei disse, abre aspas, essa aí é um encosto, fazendo ele se sentir culpado, fecha aspas. A mãe biológica de Guimei também disse a Léo Dias que Lash é mais falsa que nota de 3 reais. A ex-sogra de Lash também disse que o tal amante de Lash pode estar rindo agora da situação, mas no futuro Lash também pode traí-lo. Depois de fazer essas acusações, a mãe de MC Guimei voltou atrás e mandou um vídeo para Léo Dias dizendo que não sabe se realmente tem quase dois anos que Lash trai Guimei. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu estava com muita raiva, porém não posso afirmar que são dois anos, pois eu vi muitas pessoas ofendendo ele nas redes sociais, fecha aspas. A mãe de Lash, que sempre deixou claro que torcia pela relação de Lash e Guimei, não gostou nadinha dessas acusações e saiu em defesa da filha. A mãe de Lash enviou um áudio para o portal Léo Dias e em uma parte do áudio ela disse o seguinte, abre aspas, Eu sinceramente gostaria de pedir para essa senhora, Maria, que ela respeitasse a minha filha, que ela parasse de atacar a Lash, que ela parasse de expor coisas da cabeça dela, que ela inventa da cabeça dela. Já não basta tudo que a minha filha teve de passar? É sério isso? Fecha aspas. A mãe de Lash também disse que fazia tempo que não via sua filha tão feliz como está agora, está solteira. Deixa aqui nos comentários, você acredita na ex-sogra de Lash? Você acha mesmo que Lash estava sendo infiel com Guimei por muito tempo? Comente aí e te espero no próximo vídeo!